Hoje vou entrar de sola Sabado inconsequente, pegador, nada inocente Se vira pra poder me aguentar Hoje tô mais gostoso que Gustavo Lima Muito mais bonito que o Estangelina Sou a ferramenta de causar tesão Muito mais safado do que o safadão Hoje sou mais bola que Messi de Lima Mais interessante que o seu celular Hoje eu sou o seu sonho em 3D Feito sob medida só pro seu prazer Só pro seu prazer Tudo favorável, hoje não sou responsável Pelo estrago que vou provocar Sabado inconsequente, pegador, nada inocente Se vira pra poder me aguentar Hoje tô mais gostoso que Gustavo Lima Muito mais bonito que o Estangelina Sou a ferramenta de causar tesão Muito mais safado do que o safadão Hoje sou mais bola que Messi de Lima Mais interessante que o seu celular Hoje eu sou o seu sonho em 3D Feito sob medida só pro seu prazer Hoje tô mais gostoso que Gustavo Lima Muito mais bonito que o Estangelina Sou a ferramenta de causar tesão Muito mais safado do que o safadão Hoje sou mais bola que Messi de Lima Mais interessante que o seu celular Hoje eu sou o seu sonho em 3D Feito sob medida só pro seu prazer Só pro seu prazer Tudo favorável, hoje não sou responsável É o teu estrago que vou provocar Guarda, sou! Que de acha é isso? Tava no som do bom, hein? Nossa, tava bom mesmo! Pela sua cara eu tenho certeza! Hummm! Bora, trabalhar! Engarrar no eito! É o jeito, né? Linda de cão! É o que eu vou fazer! 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 Obrigado.